Muitas vezes apenas uma imagem vale mais do que mil pesquisas. Olha só a multidão se exprimendo para tocar o presidente Jair Bolsonaro em Santo Antônio do Descoberto Distrito Federal. Eita Bolsonaro reta! Eita Bolsonaro reta! Bolsonaro! 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 Eita, peraí povo que tem Bolsonaro para todo mundo! É um empurra empurra todo mundo estirando a mão e os olhos para querer chegar perto e tirar uma foto com o querido presidente Jair Bolsonaro. E você, se visse o presidente na sua cidade, o que faria? Deixa aqui nos comentários a sua opinião! Eu te encontro no próximo vídeo! Peraí menino! Que tem Bolsonaro para todo mundo! Ele é reeleito, gente! Ele é reeleito! Ele é reeleito. Ele é reeleito! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.